À medida em que o técnico precisa fazer mais do que é o papel do técnico, ele vai pagar por coisas que não deveriam ser pagas por ele. E a estrutura da CBF, na minha época, era uma estrutura incompleta. Ela precisava ser completada. Na minha opinião, a CBF precisa ter um manager. Na minha época, nós não tínhamos. Nós viemos a ter um diretor de seleções depois, mas eu não penso que seja suficiente você ter um diretor de seleções. Diretor de seleções, no caso do Andrés, que foi escolhido pelo presidente, era um cargo muito mais político do que técnico. Eu estou me referindo a ter um manager para questões técnicas. Porque é com ele que o técnico pode conversar, é com ele que o técnico pode debater determinados assuntos e ele vai debater com os outros segmentos. Não vai ser o técnico que vai fazer isso de forma direta. Então, isso evita muito do desgaste que, em muitas situações, eu tive e que não deveria ter, e que nenhum técnico deveria ter. E a questão das convocações em relação às datas FIFA em que o Campeonato Brasileiro não para, e que me parece, aí eu vi, que a partir da temporada que vem pode ser solucionado, ela é absurda para o técnico, né? Porque é impossível o torcedor ficar satisfeito com o técnico da seleção brasileira, convocando dois jogadores da sua equipe antes de dois jogos importantes que ele tem dentro do Campeonato Brasileiro ou de qualquer outra competição. Então, enquanto não solucionar isso, o técnico vai ter esse desgaste. O que deixa claro é que não é pessoal. É isso que é importante na discussão. É uma discussão conceitual. Não é bom para o técnico, seja quem for o técnico que estiver lá. E também não é bom para os clubes viverem isso do lado de cá, com seus jogadores cedidos nesse momento. Então, é uma situação que, se nós não solucionarmos na sua essência, ela sempre vai trazer problemas para quem estiver lá.